É meus amigos, nós tivemos aí uma quinta-feira com fortes emoções, tanto no State of Play quanto com o anúncio também do Mortal Kombat 12, a confirmação né, que já tem vídeo aqui no canal inclusive, tá aparecendo aqui no card pra vocês conferirem depois caso vocês não tenham visto aí todos os detalhes de como isso aconteceu, mas o foco hoje aqui galera é no Street Fighter 6, pois foram revelados ali os três últimos personagens que irão compor o roster principal, que é a nossa querida Kemi, Zangief e também a nossa querida Lily. Eu não pude transmitir o State of Play, como vocês repararam aí né, eu tô num cenário um pouco diferente aqui do habitual, até peço desculpas aí pela qualidade tá pessoal, eu tive que viajar, poder resolver uns problemas pessoais e tudo, mas eu trouxe o equipamento justamente pra momentos como esse, onde eu não poderia deixar de trazer esse videozinho aqui pra poder fazer esse react delicioso com vocês e depois ver os comentários de vocês também acerca do conteúdo. Saudações dele, sou Caio Nobre, bora lá pra mais um videozinho de Street Fighter 6, já deixa aquele likezão aí, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não ter notificação dos próximos vídeos pessoal. Marrega o YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, acesse o nosso site aí que é o mealo.net, poder ficar por dentro das notícias ali, críticas de filmes e análises de jogos também, e se você puder, se torne um membro aqui do canal, cara, poder dar uma força aí pra gente, pra poder ter acesso também a recompensas exclusivas como sorteios aqui para membros apenas no canal, ter o seu nome eternizado nas telas finais dos nossos vídeos e também fazer parte do nosso grupo de subs lá no WhatsApp pra gente poder trocar uma ideia firmeza todos os dias, beleza? Se você não puder, só deixa aquele likezão maroto aí, um comentário sobre o tema proposto e assiste o vídeo até o final que já ajuda demais, beleza meus amigos? Então, sem mais delongas pessoal, bora lá conferir o trailer cabulosíssimo de Zangief, Lili e Kemi no Street Fighter 6. Eu assisti o State of Play, então eu vi que meio que por alto ali, agora mesmo aqui com foco eu vou ver esse negócio junto de vocês e a gente vai prestando atenção nos detalhes e comentando também. Sem mais delongas, bora lá ver isso aqui que eu tô empolgadaço, cara. Nossa, cara, esse gráfico do Zangief, meus amigos, olha isso, cara. Tá, merda, ficou muito bem feito, irmão. Nossa, tapão. Pisou no dedão do Honda, mano, ó. O Drive Impact dele, nossa, que loucura. Nossa, os pilões dele assim na RE Engine estão muito mais foda, né, cara? Hein, tirou mesmo. Que loucura, velho, ele pegou o cara ali e fez uma parada em cima. Ó, o Ciclone. Que loucura, velho. Mano, sensacional, olha a nossa querida Lili aí, ó. Fala por você, grande vento. Toi no ikonoi, espírito do vento. Deixe-se se tornar um comigo, uma coisa assim que ela falou, né? Olha ali, é descendente do T-Hulk, né? Ó, as agarrões ali. E esses, nossa, esses acessórios que ela usa, essas armas, né? Eu esqueci o nome disso, cara. Da hora. Ia. Ó, o ataque estilo T-Hulk, é os dois ali, ó. Que ela desceu no ar e que ela fez pra cima também. Garoto. Mano, ela ficou meio que desengonçada ali, perdeu o equilíbrio e caiu. Que legal, cara. Que legal. Ah, mano. Mas não a que estamos procurando. Cara, olha esse gameplay, golpes extremamente clássicos da personagem, ó. Ah, minha filha, o modelo dela tá daquele jeito, hein? Cara. O design dela tá incrível. O gameplay tá incrível. Infiltrate. Super arte nível 3 dela aí, né? Uma outra missão me espera. Olha a pose clássica, irmão. Cara. Galera, não é por nada não, mas... Esse jogo vai arrebentar a boca do balão quando ele chegar. Ali as skins, ó, também, diferenças que a gente vai ter no bônus de pré-ordem, né? Do jogo. Mas, rapaz, eu vou falar com você. Eu gostei demais de cada um dos gameplays. Obviamente, a Kemi, ela faz muito mais o meu estilo em termos de personagens que eu gosto mais de jogar. Mas os três me agradaram bastante, cara. Eu acho que cada um dos personagens que eles mostraram até o momento... Não teve um que eu virei e falei assim... Não gostei, não. Eu vou querer experimentar todo mundo, obviamente. Eu já tenho alguns dos meus preferidos por conta do que eu joguei na beta, que é o Ken. A Kimberly também eu gostei pra caramba e tal. Mas, poxa, olha só a quantidade de personagens que a gente vai ter pra gente poder pegar, experimentar e tudo mais. Cara, eu gostei muito ali do Zangief. Ele tem um gameplay um pouco mais lento, o aspecto dele, como já era de se esperar e como já era nos jogos anteriores também. Mas a gente sabe o nível de periculosidade que esse cara tem quando ele tá muito próximo com esses agarrões e pilões dele, né? E a forma como eles implementaram isso na RE Engine aqui, pra ele, tanto pra Lily também, quanto pra Kemi, ficou da hora pra caramba. Principalmente a parte dos gráficos, mano. Não tem como a gente ver esses trailers com os personagens novos, ainda mais que a gente não tinha visto eles ainda, né? Tanto a Lily, quanto o Zangief, quanto a Kemi. Não tem como a gente não falar dos gráficos, como é que eles estão, entendeu? Inclusive os cenários que eles estão apresentando pra gente, né? Vejam só os cenários de fundo, como é que eles são muito bonitos. Esse da Lily mesmo, ele tá super colorido. Tem uns contrastes muito legais, a saturação tá no nível certo ali também. Realmente tá muito lindo, sabe? A forma como eles implementaram esses cenários ali. Sem falar o gameplay da personagem, né? Eu achei ela um pouco lenta, alguns golpes, por conta desse... Essas duas armas que ela tem na mão, que eu esqueci o nome, cara, desse acessório. Depois vocês colocam aí no chat, se vocês lembrarem. Mas, eu particularmente gostei também muito, né? Do que eles mostraram ali da Lily. Mas não tem como, velho. De todos os três aqui, embora eu tenha gostado dos três, tá? A Kemi, ela é a personagem que eu estava mais hypado desses últimos três, pra eu poder conferir o gameplay. E pra mim, eles acertaram em tudo que eles mostraram ali da personagem, cara. Golpes clássicos dela ali aparecendo, que a gente tá bem acostumado, sabe? As movimentações dela ali tão bem fluidas. O gráfico dela, poxa, olha isso aí, cara. Nem se fala na R.E. Engine. A galera aí, que é muito fã de Kemi, se é que vocês me entendem, né? Deve ter ficado muito satisfeito com isso ali. A forma como eles fizeram o modelete da personagem e tal. Mas, poxa, tá muito, muito foda o gameplay. Os super arts aí que eles estão apresentando dela também foi muito foda. Olha essa puxada ali, mano. Essa pesada que ela dá nas pernas do garoto. E esse detalhe especial que eles colocaram nesse super art dela final aí, ó. Essa bica que ele dá. Mas, principalmente, velho, essa olhadinha aqui, ó. Quando o cara tá caindo, ela dá essa olhadinha e finaliza com a bica. Eu achei que foi um toque muito especial, sabe? Nesse super art nível três dela. E aí, o final aqui, velho, nem se fala. Posezinha clássica da nossa querida Kemi. Ela dá esse mega salto, né? E termina na pose clássica dela. E eles vão dar essa mudada artística, assim, no final, sabe? Muito foda. Muito foda. Gostei pra caramba da nossa querida Kemi aí. Quero muito ver mais gameplays agora puros dos personagens, né? Porque aqui a gente vê um vídeo de gameplay de demonstração mesmo dos golpes e tudo. Agora eu quero muito ver eles apresentarem pra gente gameplays desses personagens aqui. Mostrando aqui, eles vieram mesmo e tal. Pessoas ali, pro players mesmo, jogando com eles. E é claro que a gente vai trazer vídeos aqui ainda de cada um dos três. Zangiefi, Lily e Kemi. Poder comentar sobre a história e trazer algumas curiosidades também aí com relação a cada um desses personagens no Street Fighter 6. Então, agora eu quero muito saber a opinião de cada um de vocês aí, queridos espectadores que estão assistindo agora. O que vocês acharam desses três personagens, mano? Eu quero muito, muito mesmo ver a opinião de cada um de vocês aqui. Acerca não só do gameplay deles, mas o gráfico também, como eles foram feitos. Algumas mudanças estéticas ali por conta da R.E. Engine também. Eu vou dar a ver os comentários de todos aí, meus amigos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão aí pra todos vocês. Deixa aquele likezão maroto aí. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Até mais e fuemos, meus amigos. Se inscreve no canal e ative o sininho para não perder a notificação.